Bom dia a todos, eu sou por cá Eu tô vendo aí Toda essa bagunça que tá virada aí, né Que uns falam, usa a máscara, outros falam, não usa Um fala, fica em casa, outro fala, não fica Eu falo minha opinião, eu não... Eu acho que isso daí é só mais um golpe que estão dando no povo Não passa de um golpe Que os políticos estão dando Porque olha, os políticos não diminuíram o salário deles Cadê o salário dos políticos diminuído em 50% aí no mínimo Cadê os benefícios diminuídos se estão em casa Por que que eles precisam de benefício de transporte, benefício aéreo Benefício de apartamento, benefício de diárias Por que que eles precisam desses benefícios? Se eles estão em casa Por que que eles não abriram mão desses benefícios? De todos eles Porque aí deixam a brecha Pra gente acabar com esses benefícios Esses políticos, políticos, a maioria deles Vou colocar aí 98% dos políticos São tudo bandido São tudo bandido Desde do vereador da tua cidade Eu não vou falar o presidente porque no presidente a gente confia ainda A gente confia Mas até o vice-presidente São tudo bandido Essa é a minha opinião Por que que em umas cidades eles liberam Outras cidades não Por que que a maior capital A terceira maior cidade do mundo Tá toda essa bagunça por causa de dinheiro Por causa de... Não é por causa de dinheiro É por causa de poder É só por causa de poder Não tem nada a ver com dinheiro Não tem nada a ver com nada É poder Só poder Porque dinheiro eles tem Já roubaram bastante Essa bagunça que tá aqui em Santa Catarina Com o nosso governador Será que o governador não sabia de nada? E se ele não sabia de nada é porque é incompetente mesmo Ali qualquer um de nós ganharia essa eleição Em Santa Catarina Qualquer um Ele não tinha capacidade de ganhar Ele Foi Sorte Levou Levou sorte Acertou Entrou na época certa Só isso Então é isso pessoal Porque pra ajudar o povo Ninguém ajuda Ninguém ajuda Por que que Tem que diminuir o salário do trabalhador Por que que o trabalhador tem que viver de migalhas 600 pilas por mês 600 pilas por mês Por que que uma família Tem que viver com 1.200 reais por mês E ficar trancada em casa Hein Pra televisão ficar colocando Porcaria na cabeça Pra televisão ficar Colocando asneira na cabeça Das pessoas fracas Hein O povo tem que sair de casa É isso que o povo tem que fazer Eu nem vou me alongar mais Que senão vai ficar muito Muito grande esse vídeo É Essa é a minha opinião Eu acho que a gente Tá sendo enganado por todos eles Todos eles Tá certo pessoal Obrigado aí pela atenção Agradeço a todos vocês Valeu Tudo de bom Tchau Tchau Tchau